Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Lembre-se de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar nosso vídeo antes de mudar para o nosso vídeo. Declarações de bomba de Alil Ibrahim Sayan Embora o belo ator da série Manet não apoie abertamente Sila Treclu, suas declarações mostram que ele está com Sila. Uma das maiores razões para a saída de Sila e Treclu da série Manet foram os salários injustos. Sila criticou e reagiu ao fato de que os principais atores da série, que era apresentada uma vez por semana, recebiam mais, apesar de menos trabalho. Ele exigiu um aumento de salário do produtor. Alil Ibrahim também fez uma declaração em apoio às exigências de Sila e criticou os empregadores. Alil Ibrahim, que disse que o trabalho que fazem não é remunerado, que recebem salários mais baixos, mesmo que trabalhem em condições de trabalho iguais ou às vezes mais difíceis, disse que o dinheiro que lhes deram nas condições atuais não é um retorno de seus esforços. E os produtores foram apoiados. A Alil Ibrahim Sayen, que criticou o fato de celebridades que têm mais fãs nas redes sociais ganharem mais mesmo que não trabalhem duro, disse que só querem seus esforços de volta. Então, o que isso significa? Alil Ibrahim Sayen também deixará a série? Ou ele receberá os termos aceitos e recuperará a Sila também? A luta está se intensificando e agora os produtores estão surgindo. Adoraríamos que você compartilhasse seus pensamentos connosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Se cuida. Tchau.